Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Inteligência Descomplicada. Hoje eu vou falar sobre um assunto polêmico e intrigante. O chat GPT e a inteligência artificial foi previsto na Bíblia? Mas antes, se você se interessa por inteligência artificial, se inscreva no canal para receber mais vídeos como esse. E bora pro vídeo! O chat GPT é um chatbot de inteligência artificial que pode gerar conteúdos de textos sobre diversos temas, desde receitas culinárias até sermões religiosos. Ele foi desenvolvido pela OpenNI, uma empresa fundada por Elon Musk e Sam Altman, e é considerado um avanço tecnológico impressionante. Mas nem todo mundo vê o chat GPT com bons olhos. Alguns pastores cristãos têm alertado sobre os perigos e as implicações espirituais dessa ferramenta. Eles acreditam que o chat GPT é parte de um plano maligno para enganar e dominar a humanidade, e que ele está relacionado às profecias bíblicas dos fins dos tempos. Mas quais são as bases dessas crenças? E o que a Bíblia realmente diz sobre isso? Vamos descobrir juntos neste vídeo. A primeira crença que eu vou abordar é de que o chat GPT é uma forma de imagem da besta, que fala e faz milagres. Essa crença se baseia em algumas passagens do livro de Apocalipse, que falam sobre o anticristo, a besta e a imagem da besta. Vamos ver alguns versículos. Por causa dos sinais que lhe foi permitido realizar em nome da primeira besta, ela enganou os habitantes da terra. Ordenou-lhes que fizessem uma imagem em honra à besta que foi ferida pela espada e contudo o revivera. Foi lhe dado o poder para tirar fôlego a imagem da primeira besta, de modo que ela podia falar e fazer como se fossem mortos todos os que se recusassem a adorar a imagem. A segunda passagem é Mas a besta foi presa e com ela o falso profeta que havia realizado os sinais milagrosos em nome dela, com os quais ele havia enganado os que receberam a marca da besta e adoraram a imagem dela. Os dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com um enxofre. Esses versículos descrevem uma cena apocalíptica, em que uma imagem da besta é criada pelos seus seguidores e recebe poder para falar e matar os que não a adoram. Alguns pastores interpretaram essa imagem como uma forma de inteligência artificial que pode imitar a voz e a aparência de pessoas famosas ou influentes e manipular as massas. Eles acham que um chat GPT é um exemplo disso, pois ele pode gerar textos convincentes e persuasivos sobre qualquer assunto. Mas será que essa interpretação é correta? Será que o chat GPT é realmente uma imagem da besta? Bem, existem alguns problemas com essa visão. O primeiro problema é que o chat GPT não é uma imagem física, mas um programa de computador. Ele não tem forma nem aparência definida, mas apenas gera textos em uma tela. Ele não pode ser visto nem adorado como uma estátua ou ídolo. O segundo é que o chat GPT não tem vida própria nem um espírito maligno. Ele é apenas um produto da tecnologia humana, baseado em algoritmos e dados. Ele não tem consciência nem vontade própria, mas apenas segue as instruções dos seus criadores e usuários. Ele não pode fazer milagres nem matar ninguém por si mesmo. O terceiro é que o chat GPT não tem relação direta com a besta ou anticristo. Ele não é uma ferramenta exclusiva de um líder político ou religioso que se opõe a Deus e a Jesus Cristo. Ele é uma ferramenta disponível para qualquer pessoa que tenha acesso à internet e saiba usá-lo. Ele pode ser usado para fins bons ou maus, dependendo da intenção de quem o utiliza. Ele pode gerar conteúdos verdadeiros ou falsos, úteis ou prejudiciais, edificantes ou destrutivos. Portanto, não há evidências bíblicas nem lógicas para afirmar que o chat GPT é a imagem da besta, que fala e faz milagres. Essa é uma interpretação subjetiva e especulativa, que não leva em conta o contexto histórico e cultural do livro do Apocalipse, nem a natureza e o funcionamento do chat GPT. A segunda crença que eu vou abordar é de que o chat GPT é um perigo para a pregação do evangelho e a fé cristã. Lembrando que eu não sou o pastor e estou apenas mostrando a minha visão. Essa crença se baseia de que o chat GPT pode gerar sermões ou mensagens religiosas sobre qualquer tema ou doutrina. Alguns pastores têm alertado sobre os riscos de usar o chat GPT para esse fim, pois eles dizem que um robô não pode pregar a palavra de Deus com autoridade e unção. Vejamos alguns argumentos que eles usam. O chat GPT não tem fé em Deus nem em Jesus Cristo. Ele não é um crente nem um discípulo. Ele não tem experiência pessoal com Deus nem testemunho de vida. Ele não pode falar com convicção nem com paixão sobre o que ele não conhece nem vive. O chat GPT não tem consciência nem discernimento espiritual. Ele não pode distinguir entre o bem e o mal, entre a verdade e a mentira, entre a luz e as trevas. Ele não pode reconhecer nem combater os ataques do inimigo. Ele não pode orar nem interceder pelos que precisam. O chat GPT não tem conhecimento nem sabedoria bíblica. Ele não pode interpretar nem aplicar corretamente as escrituras. Ele não pode ensinar nem exortar com fidelidade e profundidade. Ele pode produzir conteúdos falsos ou heréticos que contradizem ou distorcem a palavra de Deus. Esses são alguns dos argumentos que os pastores usam para alertar sobre o uso do chat GPT para gerar sermões ou mensagens religiosas. Mas será que eles são válidos? Será que o chat GPT é realmente um perigo para a pregação do evangelho e a fé cristã? Bom, lembrando que eu não sou o pastor. Mas existem alguns pontos a considerar. O primeiro ponto é que o chat GPT não é um substituto nem um concorrente dos pregadores humanos. Ele é apenas uma ferramenta auxiliar que pode ser usada para gerar conteúdos de texto sobre diversos temas, incluindo temas religiosos. Ele não tem a intenção nem a capacidade de pregar o evangelho ou de converter alguém a fé cristã. O segundo ponto é que o chat GPT não é uma fonte confiável nem autorizada de informações ou orientação religiosa. Ele é apenas um produto da tecnologia humana baseado em algoritmos e dados. Ele não tem inspiração divina nem revelação. Ele não pode substituir nem superar a bíblia com a palavra de Deus. O terceiro ponto é que o chat GPT não é um agente maligno nem diabólico que visa enganar ou destruir os cristãos. Ele é apenas um programa de computador, sem vida própria nem espírito. Ele não tem vontade própria nem agenda oculta. Ele não pode fazer nada além do que ele foi programado para fazer pelos seus criadores e usuários. Portanto, não há motivos para temer nem rejeitar o chat GPT como um perigo para a pregação do evangelho e a fé cristã. Essa é uma visão exagerada e alarmista, que não leva em conta o propósito e o potencial do chat GPT. Como conclusão, eu quero dizer que o chat GPT é uma ferramenta incrível de inteligência artificial que pode gerar conteúdos de texto sobre diversos temas, incluindo temas religiosos. Ele pode ser usado para fins educativos, criativos ou recreativos. Mas também para fins maliciosos, enganosos ou prejudiciais. Ele pode ser uma fonte de informação ou inspiração, mas também de confusão e desinformação. Por isso, é importante ter cuidado e discernimento ao usar o chat GPT. Não devemos confiar cegamente nem rejeitar totalmente o que ele produz. Devemos verificar e comparar os seus conteúdos com outras fontes confiáveis e autorizadas, especialmente com a Bíblia, que é a Palavra de Deus. Também é importante lembrar que o chat GPT não é um ser humano nem um ser divino. Ele não pode substituir nem superar a comunicação e o relacionamento que temos com Deus e com as pessoas. Ele não pode nos dar a salvação nem a vida eterna. Ele não pode nos amar nem nos conhecer como Deus nos ama e nos conhece. Por isso, não devemos idolatrar nem temer o chat GPT. Devemos reconhecer e agradecer a Deus pela tecnologia que ele nos permite desenvolver e usar para seu louvor e para o nosso bem. Devemos também orar e pedir a Deus que nos dê sabedoria e graça para usar o chat GPT de forma responsável e benéfica para a sua glória e para o nosso crescimento espiritual. Espero que você tenha gostado deste vídeo e que ele tenha sido útil para você. Se você gostou, deixe seu like, compartilhe com seus amigos e se inscreva no canal. Se você tem alguma dúvida ou sugestão, deixe aqui no seu comentário. E se você quer testar o chat GPT por si mesmo, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Valeu e tchau!